Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asco da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asco da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver Que todo ano cai a neve ou passa sol Que todo ano cai a neve ou passa sol Que todo ano cai a neve ou passa sol Eu vou pra Oslo Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asco da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelô Do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô Que lá se chama Tor, o filho do trovão Eu vou pra Oslo cantar, eu vou pra Oslo cantar Aquela moça a mais bonita do lugar Do Pelourinho, Pelourinho E aí 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 E aí